Hoje é tudo no Campo Belo No pique sem do Campo Belo Porranteiro, 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 na to xereca É a mena do Campo Belo, se quiser entrar na fila É a mena do Campo Belo, se quiser entrar na fila Peste de capetinha, peste de cais e de corretinha Met Fiche é o CRL que vai te pegar bolado Met Fiche é o CRL que vai te pegar bolado Met Fiche é o CRL que vai te pegar bolado Vem, vem conhecer os flutidos do Campo Belo Hoje é tudo no Campo Belo No pique sem do Campo Belo Porranteiro, 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 na to xereca É a mena do Campo Belo, se quiser entrar na fila Peste de capetinha, peste de cais e de corretinha 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 Met Fiche é o CRL que vai te pegar bolado Met Fiche é o CRL que vai te pegar bolado Met Fiche é o CRL que vai te pegar bolado Vem, vem conhecer os flutidos do Campo Belo Vem, vem conhecer os flutidos do Campo Belo